Música Voltamos online? Mostra a câmera de zoom então, deixa eu ver se está funcionando Uau, que zoom hein? Dá um zoom aqui, dá um zoom Dá um zoom, dá um zoom, aqui ó Esse é o olho do dragão E aqui ó, vem pra cá agora Vem pra cá Esse é o dente do dragão Muito bom Pessoal, voltamos aqui a nossa apresentação de quarta-feira Fazendo uma brincadeira com vocês Vou contar um pouco sobre a história dessa árvore Vou explicar um pouco sobre a história dessa árvore Essa árvore ela está comigo há muitos anos Eu adquiri ela em 2002, 2003 mais ou menos É um junípero horizontal, é um jacaré E ela tem uma característica de tronco Eu estava mostrando aqui para vocês de perto O Gui está mostrando pelo zoom aqui, ó Falta um pouquinho o zoom só para o pessoal ver um pouco mais de perto Mas não tão de perto, Gui Só para explicar um pouco a base Está ótimo aí, perfeito Então a base dessa árvore é muito interessante Porque ela é uma árvore única, mas ela tem dois troncos Meio que separados aqui Não sei se era uma raiz, se era um tronco Eu vou girar aqui para vocês verem Ela tem uma parte dela Ela tem uma parte dela que é separada aqui Dá para ver que são dois troncos O veio dela se encontra Então ela tem uma base muito especial É uma árvore muito diferente É um juníperos muito bacana Aqui tinha um nó Onde eu brinquei aqui Que é o olho do dragão E depois o dente do dragão Na verdade a gente brinca que aqui é o olho Aqui é a boca e aqui o dente Então essa árvore tem uma base muito legal Uma árvore que eu gosto bastante Eu quase não tenho juníperos horizontais O juníperos... O jacaré, vamos dizer assim O jacaré é o nome mais comum dele E essa árvore eu já venho cultivando há algum tempo E em 2017 o Mauro Stenberg veio aqui no Brasil Para uma apresentação lá no Bozeiro Bonsai Ele foi um demonstrador do Bozeiro Bonsai E ficou, se eu não me engano, uma semana aqui comigo No estúdio A gente trabalhou algumas árvores E dentre elas uma dessas foi esse juníperos E o Mauro tem um trabalho muito bom O Mauro ele triangulariza muito bem a árvore Ele faz aquele patamar direcional No caso aqui o patamar direcional virou esse galho Enfim, a árvore se desenvolveu bem Faz três anos que eu venho adubando Passei ela para esse vaso Que é um vaso do Onodera É um vaso que eu gosto bastante É um vaso esmaltado A única coisa que eu estou um pouco incomodado com ele É por causa dessa curva Que ele parece um bujão, vamos dizer assim Então ele tem um aspecto meio arredondado E para esse aspecto eu gostaria de uma árvore mais semi-cascata Não uma árvore tão alta Então no momento Eu estou querendo voltar essa árvore um pouco para o meu projeto inicial Que seria uma árvore um pouco mais trazendo a informação Para essa parte da árvore Que é a parte mais importante Que é a parte que me choca mais É uma parte que tem muito mais informação em relação Às características principais de um bonsai Então Falando em termos de árvore, em termos de bonsai Todo bonsai ele tem um caráter Ele tem uma característica importante Quando a gente fala de uma árvore especial A gente sempre vai ter um momento daquela árvore que é único Isso pode ser o nebari, pode ser o tronco, pode ser um galho Pode ser uma parte de madeira morta Enfim, cada árvore única Ela vai ter uma parte dela que é única Que nenhuma outra árvore vai ter igual Então essa árvore em si, essa árvore em específico Eu tenho esse movimento, essa parte Essa raiz, essa junção de troncos Que é única É muito legal Essa parte aqui, se vocês olharem pelo zoom É uma parte muito bacana Ela tem muita informação Só que hoje, o que aconteceu com a copa dela? Ela acabou sendo uma copa interessante É uma copa triangular Só que é uma copa que direciona ela para esse lado Então eu jogo a informação toda da árvore Nessa face Ou nessa forma triangular Trazendo o galho direcional para esse galho aqui E esse galho direcional ele acaba impulsionando a informação dessa árvore Totalmente para esse lado Então pensando nesse lado aqui da árvore Eu tiro a informação Eu tiro o olhar do meu espectador A pessoa que está olhando o meu bonsai A pessoa que está admirando o meu bonsai Ela acaba olhando muito a estrutura do verde da árvore E muito menos a estrutura da base da árvore Tanto que é comum As pessoas que vêm aqui no jardim de casa Muitas vezes elas passam batidas nessa árvore Elas nem enxergam essa árvore Porque o principal dela não está sendo direcionado O que a gente fala em direcionamento? Toda vez que você vai observar um bonsai Pensando em linhas de movimento A gente fala que você Todo mundo, tá? Não é você, mas todo mundo Sempre que vai olhar uma planta A primeira coisa que a pessoa olha É a base da árvore É a raiz da árvore É o nebare da árvore Depois do nebare da árvore você vai buscar uma linha de movimento Uma linha de tronco E essa linha de tronco vai te direcionar Para o que é o mais importante da árvore Então essa linha de tronco Junto com a massa verde Vai direcionar a sua visão Num efeito Ou num... Vamos dizer assim Numa técnica De direcionamento visual Para o que é O mais importante dessa árvore E se a gente for pensar nessa árvore em si A gente tem aqui no centro dela No tronco dela Eu vou abrir aqui para vocês verem O tronco dela Não é um tronco tão interessante É um tronco reto aqui Não é um tronco tão movimentado Então a parte mais importante dessa árvore De fato é isso aqui Isso aqui é muito legal Depois desse trecho aqui Saindo desse trecho aqui Eu tenho um gin interessante Que direciona Um movimento de volta para cá E esse outro gin Comunicando para cá Então todo o movimento da árvore Deveria ser voltado para cá E para baixo Pensando nesse movimento Voltando para cá e para baixo Que é o que o gin está me informando Esse galho direcional Ele acaba ficando totalmente fora Do contexto da árvore Apesar de ter uma baita triangulação Mas a árvore perde A sua principal característica de personalidade Que é essa base Então Muitos de vocês vão ficar um pouco chocados Com o que eu vou fazer Mas a ideia é tirar esse galho aqui Eliminar essa parte da árvore Eliminar talvez essa parte da árvore aqui Toda essa parte da árvore E ficar com uma árvore voltando Para essa parte de baixo Onde você consiga ler a árvore de baixo Subir para a parte da massa verde E voltar como galho direcional Seguindo essa parte inferior da árvore Que seria esse gin Essa parte de madeira morta Que é a parte mais interessante Ou a parte mais nobre dessa árvore Que traz a principal característica dela Eu estava no Facebook essa semana Essa semana não Acho que foi hoje mesmo E eu estava vendo uma matéria Do Gabriel Romero E o Gabriel Romero É um bonsaísta muito antigo da Espanha Um cara muito conceituado na Espanha Vale a pena seguir É um cara que tem uma técnica de bonsai Um cara muito tranquilo Muito bacana E ele estava falando Sobre uma planta que ele trabalhou E ele estava explicando O que é fazer bonsai E eu achei muito legal Até comentei no post dele A gente ia fazer uma demonstração Junto esse ano Eu e o Gabriel Lá no Rio Grande do Sul A gente ia participar do bonsai gaúcho Eu ia ser demonstrador E ele ia ser demonstrador E inclusive eu estava preparando A árvore que ele ia demonstrar lá E o Gabriel escreveu nessa matéria Nesse trabalho que ele fez Que por mais que você aprenda Por mais que você aprenda A posicionar um patamar Por mais que você aprenda A direcionar um galho Por mais que você aprenda A direcionar uma árvore Fazer bonsai É você criar uma árvore única Dentro da sua principal característica E muitas vezes A sua principal característica É um defeito Então quando eu comprei essa árvore aqui Falar para vocês Que ela estava plantada assim Com toda essa parte aqui enterrada Isso aqui estava tudo enterrado Ela era assim Estava tudo enterrado Com os anos Eu fui levantando Fui erguendo E fui mostrando Uma coisa que seria O defeito da árvore Que seria essas raízes aéreas E que hoje É algo extremamente único Nessa planta Que seria Essa parte oca Entre os dois trontos Onde eu tenho um veio vivo Cruzando junto com um veio vivo Então são dois veio vivos Saindo do mesmo lado E uma parte oca Da planta no meio Então isso é o único da planta Antigamente isso era um defeito Da planta Então eu mostrei isso E essa matéria do Gabriel Ele de uma forma muito simples De uma forma extremamente simples Fala sobre isso Quando você vai trabalhar Uma forma única Quando você vai trabalhar Uma árvore única Você tem que valorizar Essa exclusividade Ou essa característica única Da árvore Claro Você vai Esculpir Você vai melhorar Você vai apimentar Você vai explorar mais Essa parte única da árvore Para poder mostrar isso Como a principal característica Dessa árvore Onde ninguém vai conseguir copiar Então muitas vezes Quando a gente deixa Um defeito da árvore Para trás A gente quer esconder Um defeito da árvore E quer simplesmente Montar uma massa verde Em cima desse defeito Você acaba escondendo A principal característica Da sua árvore O que eu ensino Para os meus alunos Hoje é isso É muito interessante isso Quando você pega O principal defeito Da sua árvore E você transforma Esse defeito Na maior virtude dela Você de fato Está fazendo bonsai Você de fato Está criando Uma árvore única Então Falando dessa árvore aqui Eu preciso valorizar Isso aqui E para valorizar isso Eu tenho que remover Esse galho direcionista Que tira a visão Do meu espectador Ou ele direciona A visão do meu espectador Para o lado oposto Ao lado Que eu quero mostrar Ou seja Eu tenho uma quantidade De massa verde grande Uma quantidade de massa verde Acima do que eu gostaria E está tirando O ponto de visão Ou o foco de visão Da principal característica Do meu bonsai Que seria essa base Essa estrutura de raízes Ou a estrutura de tronco Que ela tem Que eu particularmente Nunca vi Nenhum outro juniper Não sei se vocês viram Isso em algum juniper Então Ninguém nunca viu Isso em juniper E isso é a principal característica Talvez isso seja O principal fator relevante Então para isso A gente vai começar Hoje o trabalho Que vai ser continuado Na próxima quarta-feira E se vocês quiserem Ver esse trabalho Participem da nossa comunidade Se inscrevam na comunidade Entendam como funciona A comunidade Vocês vão adorar A comunidade Porque vocês vão conseguir Participar da evolução Dos trabalhos Hoje a gente já teve Semana passada A gente pegou árvores Que a gente trabalhou Lá no mês de junho E trabalhou de novo Hoje A gente já pegou Árvores que a gente trabalhou No mês de março E retrabalhou Então assim É um trabalho em evolução É um trabalho constante Para quem está acompanhando Os trabalhos que a gente Vem fazendo O que eu acho mais legal É que a pessoa Perde o medo De trabalhar Então isso que me faz Mais feliz Isso que me motiva A estar aqui hoje Sexta-feira à noite Com o Guilherme Garzão Maurício Vieira Márcio Donegal E o Joãozinho Está aqui também O Joãozinho vai ganhar O primeiro bonsai dele Do estúdio hoje Mas isso motiva A gente estar aqui Transmitindo O que a gente Inspira Dentro do bonsai O que a gente Respira dentro do bonsai Porque de fato É isso que vai fazer A diferença Eu acho que no bonsai De vocês Então Para quem quer conhecer Um pouco mais Quem quer se aprofundar Um pouco mais no bonsai Vai poder ver Todos os vídeos Que a gente fez São 50 vídeos Que a gente tem gravado Lá com todas as aulas gravadas Então você que está Com fome de bonsai Vai poder matar Vai se saciar Porque vai ver Todos os trabalhos Que a gente fez Dentro da época do ano Porque assim Quando a gente fala De comunidade A gente não está falando De comunidade Dentro de uma aula Eu não estou fazendo uma aula Eu estou fazendo o trabalho Que eu tenho que fazer Nesse momento Então o trabalho Que eu tenho que fazer Nessa árvore Nesse momento é esse Semana que vem Eu vou fazer outro trabalho Na outra semana Outro trabalho E é assim o ano inteiro Quem trabalha aqui De quarta-feira E isso foi a ideia do Guilherme O Guilherme quando veio aqui Ele falou assim Eu montei a comunidade Dentro de uma observação Do que já existia aqui Toda quarta-feira Eu fazia um trabalho Toda quarta-feira Eu evolui uma árvore E em função da época do ano Em função do estágio Daquela árvore A gente fazia um trabalho Específico E esse trabalho específico A gente está mostrando Para você Sem segredo nenhum É extremamente aberto Extremamente cru Nú De forma extremamente clara Tudo que a gente faz Para poder evoluir As nossas árvores Como vocês veem Aqui no estúdio hoje Então quem quiser conhecer Depois a gente vai abrir Aqui esse fundo preto Para vocês verem Desculpa Então a gente vai depois Fazer uma surpresa para vocês Mas A gente tem vários Trabalhos em evolução E hoje Eu vou começar o trabalho Desse Junipers Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou tirar Todos os galhos finos Porque eu não quero Eliminar totalmente Eu não quero eliminar totalmente Porque a minha ideia É fazer uma madeira morta Com esse galho E eu quero Na verdade não é bem Fazer uma madeira Eu quero ver como Que essa madeira morta Vai se compor No estilo da árvore Então eu não vou eliminar Totalmente Todo o galho Eu vou simplesmente Tirar todas as folhas E a gente está No começo da primavera Então a planta está No começo da brotação E essa poda Que a gente vai fazer Uma reestilização Isso vai inclusive Favorecer Vai facilitar O desenvolvimento dela Para onde eu quero Então é muito importante Eu aproveitar Esse momento do ano Para fazer isso Porque talvez Em outro momento Começa a ficar um pouco tarde Eu opte em não fazer Então Tirei esse galho aqui E comecei agora Um novo projeto Além de tirar Esse galho O que eu vou fazer Vou tirar esse Outro galho de cá Que está um galho Muito pesado também Ela está com muita Massa verde De acordo com O tamanho do tronco É um tronco Muito fino Com uma massa verde Muito densa Então O Mauro Que me desculpe Eu adorei o projeto dele Naquele momento Foi muito bacana Foi uma ótima aula Mas eu quero evoluir Essa árvore E isso é comum Para quem Quem convive No meio do bonsai Evoluir um projeto Mudar um projeto E definir um novo projeto É extremamente comum Para a gente conseguir Evoluir uma árvore E desenvolver uma árvore Da melhor forma possível Enfim Então tirei o galho direcional Acabei de eliminar O galho direcional E qual que é a minha ideia Qual que é o meu projeto Trazer Toda a informação Ou voltar Toda a informação Para essa parte aqui Ou seja O meu galho direcional Agora vai ser esse aqui E o meu ápice da planta Eu vou mostrar mais Essa madeira morta aqui Então eu quero Mostrar esse gin De frente Eu quero deixar Esse gin bem à mostra Essa parte desse gin Vai ser bem à mostra Como vocês podem ver De perto aqui Está bem à mostra Eu quero mostrar Esse gin direcional De frente mesmo Porque ele Ele faz uma comunicação Se vocês olharem de frente Eu vou mostrar assim Fica mais fácil Ele faz uma comunicação Com essa madeira morta aqui Então eu tenho Essa ponta Para lá E a outra ponta Para cá Então o que eu quero fazer Com a minha massa verde Eu quero que a minha massa verde Faça o mesmo movimento Eu quero Esse galho Baixo aqui E toda a parte verde Voltando Para esse primeiro galho Então eu quero Minha massa verde Mais compacta Mais baixa E voltando Para esse primeiro galho Então eu vou fazer Um trabalho agora De limpeza Vou começar a entender Aqui Como que eu vou Limpar esses galhos Direcionar eles De novo lá Para Para o galho principal E vou fazer Uma limpeza Nela Para que a gente Consiga depois Direcionar A planta está Muito forte Extremamente saudável É muito comum O pessoal Que trabalha Com juníperos Na Europa Eles fazerem Isso aqui Vou mostrar para vocês De perto Aqui Então Se vocês Foram olhar A estrutura De galhos Dela Eu tenho Galho aqui Que sai Praticamente Na mesma Posição E esse galho Direcional É um galho Que saia daqui De cima Que ele acabou Invertendo E fazendo Galho Para lá Olha Da onde Sai o galho Ele saia Daqui Ele fazia Um galho Direcional Então Eu vou tentar Eliminar Esses processos De definição Ou de cruzamento De linhas Nessa parte Do tronco Apesar De achar Interessante A questão Do galho Direcional Para lá Eu vou Eliminar Isso Vou limpar A planta E se alguém Tiver alguma Pergunta Em relação Ao projeto Faça agora Que é o melhor Momento Para a gente Poder discutir A respeito Disso Vamos lá Gente Interação É isso aí O Dunegar Falou o seguinte Quem não Fizer A pergunta Agora A gente Só responde Na próxima Quarta-feira Então O que Eu estou Fazendo Estou tirando Os galhos Os galhos Que são Excedentes Eu deixei Essa planta Se desenvolver Bem nos últimos Anos Porque eu Queria mudar O projeto Dela Então Estou tirando Os galhos Muito Longos Estou Encurtando Um pouco Mais Para Conseguir Impactar Ela Um pouco Mais Então Eu já Deixei Uma forma Um pouco Mais Arredondada Aqui em Cima Mas A gente A gente Ainda Vai Na próxima Quarta-feira Eu ainda Vou Montar Esse patamar Inferior Aqui Vou Criar Esse patamar Inferior A partir Desse patamar Inferior Eu quero Estruturar Toda Toda A questão Aqui Da Tirar Aquele galho De cima Toda A questão Aqui Da Dinâmica Da Árvore Pergunta Pergunta do Rodrigo Como Saber Se Um Galho É Excedente Bom Pergunta Do Rodrigo Foi Interessante Como Que Eu Vou Saber Se Um Galho Ele Está A Mais Ou Ele Excede O Projeto Da Árvore Rodrigo É Rodrigo O que Rodrigo Pires Rodrigo Pires A ideia É o Seguinte Quando A gente Fala Em Projeto Em Dinâmica De movimento Eu Vou Sair Do Lado Da Árvore Para Você Começar A Entender Como Eu Estou Querendo Trazer A Árvore De Volta Para O Então Eu Tinha Uma Massa Verde Muito Grande Ali Que Eu Tirei E Agora Deixei A Massa Verde Mais Baixa Aqui E Isso Começa A Fazer Com Que A Árvore Pense Em Voltar Ou O Movimento Da Árvore E Apesar De Ele Sair Para Lá Ele Começa A Voltar Para O movimento Onde Eu tenho o Visualizando A Maior Dificuldade Hoje Do Iniciante No Bonsai É Visualizar O Projeto Como Que Eu Vou Criar Esse Projeto Qual Que É A Ideia Desse Projeto E Qual Que É Dinâmica De Força Dessa Árvore O Que Eu Quero Mostrar Nessa Árvore Qual Que O Ponto Mais Importante Da Árvore Uma Coisa Que A A Tiverem Batendo Na Trabalhar A Gente Sempre Fala Informações Que Que É Informação É Informação Do Nebari Do Primeiro Movimento De Tronco Que A Gente Chama De Tatyagari Da Linha De Tronco Que Seria O Movimento Principal Da Árvore E Depois A Comunicação Desses Três Elementos Com A Copa Quando A Gente Tem Uma Copa Que Está Acima Ou Cobrindo Esses Três Elementos É Onde A Começa A Entender O Que É O Galho Excedente Então Você Só Começa A Entender O Galho Excedente Quando Você Começa A Definir Na Sua Cabeça O Que É Nebari Tatiagari E Linha De Tronco Quando Você Define Nebari Tatiagari Linha De Tronco Você Começa A Pensar Em Ramificação Primária Saindo Da Linha De Tronco Você Tem E de tronco você começa a pensar o que é importante num primeiro galho ou o que é importante num galho direcional, que é o caso que eu estou explicando aqui. Então, por exemplo, se eu quero mostrar esse ponto da planta, se eu colocar a planta totalmente jogada para o lado oposto, a primeira coisa que a pessoa vê é aquele patamar direcional. E na minha cabeça, o que eu preciso mostrar para a pessoa? A base dela. Então eu tenho que fazer o seu olho, você que está assistindo, entrar na planta, entender ela, chegar na parte do ápice e voltar para o galho direcional. Então, automaticamente, a pessoa que admira o bonsai, ela vai olhar a base, entrar na linha de tronco e vai enxergar a copa dela voltando para o ponto principal. E o ponto principal dessa árvore é a base dela, esse sistema de raiz que ela tem, que é único, que é diferente. Então, a partir do momento que você consegue compreender, você começa a entender o que é nebari, tatiagari ou conexão da planta com o solo, primeiro movimento da planta e linha de tronco, você começa a definir na sua cabeça o que é importante você mostrar e não mostrar na sua árvore para poder melhorar a condição de apresentação dela. Então, por exemplo, esse galho aqui, que era o primeiro galho, ele está aramado hoje, mas eu posso pegar o arame e voltar ele para cá como se fosse um galho seco. Ele está totalmente aramado e eu quero fazer um gin. Então, eu posso deixar ele voltado para o lado onde eu tenho o galho direcional como se fosse um galho morto. Então, vai ser interessante porque na quarta-feira que vem, eu vou trabalhar esse galho morto como se fosse um galho seco no meio do primeiro galho. Então, vai ser legal porque você vai ver aquele primeiro galho caído com um galho seco no meio dele, com um galho mais alto, um patamar, uma abertura maior aqui e com uma pressão da copa, uma tensão da copa, porque eu preciso tirar, eu parei de podar, na verdade, desculpa, eu devia estar continuando aqui a poda. Eu vou mostrar um pouco mais a força da árvore voltando para o lado de lá, que é o meu principal objetivo nesse projeto aqui. Aproveitando que você está podando, o Luandi pediu para você falar em detalhes como se deve podar a horizontales, para não cortar as acícolas. Muito bom. Então, vamos de pertinho aqui, Gui. Vem cá. Vamos. Peguei o galho aqui. Juniper os horizontales. Isso é bem interessante. A pergunta do Luandi foi muito boa, muito pertinente. Chega perto. Perto. Zoom, 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 zoom. Legal. Estamos bem de perto aqui no zoom agora. O que são as acícolas? Se vocês olharem na base desse Junipero, ele tem as agulhas por praticamente todo o galho. Luandi, quando eu vou podar, por exemplo, eu quero diminuir esse brotopical. Eu venho no meio aqui, corto e não machuco as agulhas. Se eu for fazer um trabalho de pinçagem em uma planta madura, o que é a pinçagem? Eu venho no broto mais forte, nesse broto mais forte com a mão. Deixa eu tirar minha tesoura. E com a mão, eu simplesmente puxo a folhagem para não queimar as agulhas. Então, se você olhar bem de perto, deixa eu ver se ela fecha o zoom aqui. Fechou o zoom. Se você olhar bem de perto, você vai ver que eu tirei a folhagem daqui sem machucar a acícola. Mesma coisa aqui, vou fazer nesse lado aqui. Nessa brotação aqui. Venho aqui, puxo. Então, isso vai fazer uma poda, uma poda de contenção. E ao mesmo tempo, volta. E ao mesmo tempo, eu não vou queimar a acícola. Então, toda vez que eu vou podar um juníperos horizontales, eu tento ir no meio da folhagem. Eu tento ir no meio da folhagem, sem cortar a folhagem, sem cortar a agulha do junípero, ou acícola do junípero, para não queimar essa folha, não queimar essa acícola, e não deixar ele na coloração marrom. Eu falo em folha, não é o melhor termo, não é um termo técnico, mas aqui a gente fala em folha para que todo mundo entenda. E lógico, depois aprende que é uma acícola, enfim, é uma agulha, etc, etc. Mas enfim, vamos falar em folha que fica mais fácil, tá bom? Então, a gente poda assim, para que facilite e não queime aqui, se você olhar, acaba que eu não mastigo a agulha, ou a acícola do junípero, ou a folha do junípero, para não queimar ela, não deixar ela na cor marrom. Perfeito? Vamos voltar aqui para o centro. Então, eu estou compactando essa arma, porque eu vou aramar ela na quarta-feira que vem, a gente vai posicionar esse patamar direcional junto com esse tronco. Então, eu tenho que abrir a minha linha de tronco, a minha ideia é abrir um pouco a minha linha de tronco, para mostrar esse tronco, ela tem um tronco bem legal, só que nesse tronco bem legal que eu tenho aqui, ele vem legal até aqui, daqui ele é um pouco reto, ele é um pouco monótono. Para uma base tão interessante, nesse trecho aqui eu tenho uma base um pouco monótona. Então, eu vou usar esse tronco aqui para suavizar, ou deixar essa parte aqui do tronco um pouco menos monótona. Eu vou criar algumas linhas que vão bloquear a visão de quem está olhando, então a pessoa vai ficar bloqueada no meio da visão e vai deixar essa parte do tronco um pouco menos monótona. E com esses galhos que estavam direcionais para lá, ele está aqui, o galho está aqui, eu vou criar uma parte de gin seco no meio do galho direcional para poder deixar toda a força dela voltando para essa posição e fazer com que essa planta tenha uma força direcional. Inclusive, eu preciso tirar, a copa está muito fechada aqui, ela está muito redonda. Eu quero deixar isso aqui muito mais leve, ainda vou podar um pouco mais. Eu quero deixar ela muito mais leve para que a planta tenha toda a força voltando para cá. Deixa eu acabar de podar alguns galhos aqui, porque senão vai sobrar muito trabalho para quarta-feira que vem. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, o pessoal que está começando ou nunca participou das nossas apresentações e quiser interagir um pouco, perguntem. Não tenham receio de perguntar. Tem muitas vezes que a gente fica assim, mas não sei se eu pergunto, eu tenho uma dúvida. Uma vez eu comprei um juniper desse no supermercado, ele acabou ficando inteiro marrom. Será que eu matei? Por que eu matei? Pergunte sobre a espécie, a gente está aqui para responder e toda vez que a gente faz uma transmissão, a gente quer, na verdade, interagir de acordo com o trabalho que a gente está fazendo, para que a pessoa tire e esclareça todas as dúvidas dela e perca principalmente os medos em relação ao bonsai para poder desenvolver o seu bonsai e criar o seu bonsai e desfrutar do seu bonsai da melhor forma possível. Às vezes a dúvida dele é de outro. Exatamente. Às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida do seu colega que está aí do lado, que está com receio de perguntar também e está um pouco receoso, vamos dizer assim. Vamos lá. Pergunta da Karina Hoffman. Mestre, nesse projeto o primeiro galho será baixado? Não ficará um espaço muito grande? Karina Hoffman perguntou, esse primeiro galho vai ser baixado? Vai. Na verdade, não vai ser muito baixo não, Karina. A ideia desse primeiro galho é que ele quase que se assenta. Está vendo que a gente tem uma curva aqui? Essa curva aqui vai ser o assentamento desse primeiro galho. Então, o que vai acontecer? É como se eu tivesse o primeiro galho, vamos dizer como se fosse uma pessoa com o joelho assim, pensando. A pessoa está aqui, harmonizando. Então, pense que esse aqui... Deixa eu fazer o contrário que eu acho que vai ficar melhor. Espera aí. O meu joelho representa essa parte aqui. E esse aqui vai ser a minha recepção. Bem-vinda, Karina, à comunidade do Estúdio Boca Bela. É isso. O Guilherme está dando risada aqui. Mas, enfim, a ideia é fazer com que a planta chame a pessoa. Então, se eu tenho essa curva interessante, o primeiro galho tem que chamar para ela. Então, ele não pode abaixar abaixo da curva e também não pode ficar muito acima da curva. Ele tem que se assentar na curva e parecer uma pessoa chamando a informação, trazendo a pessoa, trazendo a leitura da pessoa. Isso é arte. Então, quando a gente fala em arte, a gente fala em leitura. Então, essa planta aqui, se eu for falar nesse primeiro patamar, esse primeiro patamar tem que estar junto dessa linha. Então, ele tem que fazer parte dessa linha. Lógico que esse outro patamar vai descer também. Ele vem para cá. Então, a gente vai trazer toda essa parte da planta para cá para juntar a informação e abrir um pouco mais. Porque aqui ela está um pouco redonda, ela está um pouco para cima. Mas isso aqui vem para cá, gente. Esse galho aqui, ele vem junto para cá, compondo essa linha. Lógico que assim, nessa área aqui, eu vou ter um negativo um pouco maior. Na área de lá, um negativo um pouco menor, porque a pressão está vindo de lá para cá. Então, quando a gente fala em pressão, a gente fala em linhas negativas um pouco menores do lado da pressão e maiores do lado. Então, se a gente for pensar em termos de fluidez, onde eu tenho o maior ponto de fluidez, a distância entre as linhas negativas é maior. Quando eu falo em ponto de maior pressão, que seria o lado de cá, o lado vindo de cá, então a linha é menor, ela é mais fechada. Então, eu vou ter um negativo um pouco menor. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Vamos à próxima pergunta. Pergunta do Criva. Nas transmissões, são discutidos as plantas dos alunos da comunidade? Pergunta do Ricardo Criva. Grande parceiro aí, Ricardo Criva. Indiquei ele hoje como um fornecedor de jabuticabeira, hein, Criva? Bom, o Criva perguntou se a gente interage com as plantas dos integrantes. Toda transmissão, a gente faz um sorteio e cinco pessoas, né, Gui? Cinco pessoas participam desse sorteio ou elas são sorteadas em cada transmissão para poder apresentar as suas plantas. E eu, junto com a equipe aqui, com o Guilherme Garzon, o Márcio Donegai e o Maurício Vieira, a gente tira as dúvidas da pessoa, a gente interage, a gente complementa o trabalho e a gente esclarece algumas dúvidas. Então, o pessoal que participa da comunidade, e lógico que assim, a gente tem, vejam bem, a gente tem vários planos na comunidade. A gente tem um plano standard, que é um plano básico, que a pessoa participa da transmissão e ela tem a possibilidade de ser sorteada, então ela pode ser sorteada e ela pode participar dessa interação. A gente tem um plano que é premium, que é um plano que a pessoa participa de um grupo com o Márcio Donegai e o Guilherme Garzon, que é um plano que a pessoa pode discutir o caso, ela pode discutir a planta, ela pode discutir uma dúvida nesse plano. E tem o plano club, que é o plano que é o meu grupo, é o plano que eu coordeno, que são 15 participantes só, eu não abro para mais participantes, que é o plano que eu consigo interagir com os meus alunos, então é uma mentoria, vamos dizer assim, onde eu consigo interagir diariamente com os projetos dos meus alunos, de uma forma que eles consigam evoluir, esclarecer as principais dúvidas e dificuldades, muitas vezes, nos projetos dele. Então eu consigo desenhar, muitas vezes, lógico que assim, são esboços, a gente faz direto no telefone, eu consigo tirar algumas dúvidas, projetar algumas coisas, mas é muito interessante porque eles perdem o medo de trabalhar, e eles conseguem evoluir, e o pessoal que está no club, no premium e no standard, também consegue esclarecer, lógico, parte do premium é com o Guilherme Garzão e Márcio Donegá, e o standard é o pessoal que participa da comunidade, consegue ver todos os vídeos, como todo mundo, e mesmo assim consegue ser sorteado e participar às quartas-feiras junto comigo, se for sorteado. Então assim, a gente tem esses três planos, depois o Guilherme vai esclarecer para vocês como funcionam os planos, mas sim, vocês conseguem tirar dúvidas com a gente, vocês conseguem realizar os projetos de vocês, você consegue trabalhar a sua planta e mandar foto depois para a gente, para a gente poder avaliar, enfim, tem várias modalidades de plano, é uma questão de como que vocês vão participar da comunidade. Pessoal, esse trabalho hoje está finalizado, porque a ideia hoje era mostrar para vocês um pouco de como evoluir um trabalho, o Márcio Donegá tem uma pergunta, pergunta, Donegá. É uma pergunta que eu acho interessante, por isso que eu acabei te cortando um pouquinho, é do Matheus, não tenho disponibilidade para ver as transmissões ao vivo, por conta da faculdade. Teria alguma alternativa? Sim, então. Então, Matheus, né? Isso. Matheus, todas as transmissões, elas são gravadas, você acessa pelo Google Classroom, e você vê todas as transmissões, todas as plantas trabalhadas, você vai assistir, e esse banco de transmissões gravadas fica disponível. Se você assinou hoje a comunidade, você vai receber todas as transmissões gravadas. São mais de 100 horas de gravação, eu acredito, mais de 100 horas, né, de gravação. São quase 100 horas de gravação, são quase 100 horas de trabalho, em diversas espécies, em diversas fases do ano. A gente vai falar em primavera, verão, outono, inverno, a gente vai falar em adubação, substrato, madeira morta, enfim, tem N trabalhos, tudo catalogado por título, então você vai poder assistir todos. A nossa ideia é deixar a informação o mais simples possível, o mais disponível possível, de uma forma extremamente fácil, flexível, onde qualquer um consiga assistir. Lógico, o ao vivo, ele é sempre um pouco mais emocionante, um pouco mais caloroso, como está sendo hoje, espero para você. Mas o gravado também é muito legal, porque você consegue pegar uma planta sua, putz, o Renato trabalhou um junípero, e eu quero trabalhar um junípero. Você coloca a gravação no mesmo momento em que você vai trabalhar a sua árvore, e isso está tendo um resultado muito bacana, porque as pessoas estão comprando uma árvore, e estão abrindo a gravação, e estão começando o trabalho da árvore junto com a gravação, e depois mandando para a gente, olha, consegui fazer, foi muito legal, perdi meu medo, botei arame, pôdei minha planta, e estou curtindo o bonsai, estou curtindo o processo, estou curtindo a evolução. Então, o mais legal de tudo é ver as pessoas evoluindo dentro do bonsai, como a curtição, como o projeto, como todo o processo que o bonsai traz para a vida da gente. Maurício Vieira. Teve o Roberto aqui, que perguntou, inclusive, sobre como é a queima do arame. O Maurício falou que teve uma pessoa que perguntou sobre como é feita a queima do arame. Pessoal, a gente tem um vídeo na comunidade, é um dos vídeos básicos, é isso? Básicos, básicos, e teve um trabalho só disso. A gente teve um vídeo básico e tem um vídeo falando sobre um trabalho, a gente até pegou uma churrasqueirinha pequena, porque o primeiro vídeo que a gente fez aqui sobre queima de arame, eu fiz na minha fogueira, que eu tenho um espaço em casa, que é um espaço de 1,5 por 1,5, onde eu faço uma fogueira, enfim, e curto ali, porque eu tenho um espaço grande no jardim. Mas aí o Guilherme chegou para mim e falou, Renato, nem todo mundo tem fogueira em casa, mas as pessoas têm aquela churrasqueirinha de 30 centímetros. Vamos fazer a queima de arame na churrasqueirinha? Eu falei, perfeito, vamos lá. Pegamos o secador de cabelo, pegamos madeira, acendemos a fogueira, queimamos rolinhos de arame, mostramos como que é o processo, a temperatura que você tem que chegar no ideal, como que você resfria o arame, como que você chega na temperatura ideal e ficou lá, está lá gravado, a transmissão está lá, está tudo de forma clara, de forma didática, como que você vai evoluir, como que você vai ter o seu arame, como que você vai ter o seu melhor material para que você desenvolva o seu bonsai da melhor forma possível. A ideia da comunidade é pegar aquela pessoa que está querendo começar e apresentar um mundo, um universo do bonsai e aquela pessoa que já entende um pouco sobre o bonsai, aprimorar e melhorar as suas técnicas da melhor forma possível. Eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho 25 anos de bonsai, apesar de eu ser muito novo, uma pessoa jovem aqui, eu comecei bonsai cedo, eu comecei bonsai com 16 anos, de uma forma bem mais difícil que vocês, porque eu comecei aprendendo com famílias japonesas que mal falavam português. Então, eu aprendi muito observando e eu falo hoje, o que eu demorei 10 anos para aprender, hoje o Gui, por exemplo, está demorando um ano. Então, em um ano ele aprendeu o que eu demorei 10 anos para aprender, graças da tecnologia, a informação, a forma de didática que a gente tem e como que vocês vão desenvolver no trabalho de vocês. E só de quarta-feira ele está aqui comigo o dia inteiro. Lógico que assim, é bastante tempo. Pergunta do Negar. Pergunta da Beliza Metisuzzi. Por que chama transmissão? Por que não há horas sem transmissão? Pessoal, a pergunta da Bel, que é o amor do Gui, né? Não, não. Não era isso que eu quero falar? É, valeu, Bel. Bel, obrigado pela pergunta. Pessoal, por que não é uma aula? Porque quando a gente fala um conceito, eu sou professor universitário, para quem não me conhece, eu sou médico veterinário, sou professor universitário, dou aula de cirurgia ortopédica, cirurgia de tecido mole, enfim, dou aula em universidade. Quando a gente fala em curso, a gente fala em diplomação ou, vamos dizer assim, certificação através de um processo de educação. Aqui no Bonsai, o que a gente faz é uma transmissão de um trabalho que a gente está executando através de uma forma didática, claro, mas sem o objetivo de certificar ninguém. A gente não está com o objetivo de certificação, eu não quero formar uma pessoa como profissional do Bonsai. A ideia aqui é aprimoramento ou, vamos dizer assim, atualização em técnica da pessoa que já sabe um pouco o que é começar sobre o Bonsai, mas entender o que é o trabalho do dia a dia, o que é o trabalho semanal, anual, enfim, de uma planta, de um Bonsai, de uma muda e como que a gente vai evoluir assim. Então, a gente não tem uma modalidade de curso, a gente não tem um começo, meio e fim e certificação, mas sim a gente tem um trabalho continuado através de transmissão de trabalhos que a gente realiza aqui no estúdio, na evolução das minhas árvores aqui do estúdio, das árvores que eu venho cultivando há anos, como essa aqui, essa árvore está há mais de 15 anos comigo, ou de árvores que, por exemplo, o Gui trouxe aqui para a gente poder trabalhar, mas a ideia é mostrar a evolução sequencialmente. Então, árvores que eu trabalhei em março, eu volto a apresentar em julho, que eu volto a apresentar em novembro, que eu volto a apresentar depois em março novamente, enfim, a gente faz essa evolução através das estações do ano, através das temporadas de trabalho. Então, por isso que a gente não chama de curso, a gente não chama de aula, a gente chama de transmissão. Bel, obrigado pela pergunta, eu espero que eu tenha esclarecido. Eu não sei se todo mundo entendeu, tem muita gente que entende, fala assim, nossa, foi uma aula sensacional. Obrigado, se alguém entendeu isso como uma aula perfeita, mas a ideia aqui era mostrar o trabalho que a gente está fazendo, o porquê que eu estou fazendo e qual o conceito que a gente está utilizando para realizar esse trabalho dentro da técnica do bonsai atual ou bonsai moderno ou bonsai contemporâneo. Então, no bonsai contemporâneo que a gente tem hoje no mundo, eu tento estudar e trazer para vocês o que existe de mais atual, mostrando para vocês, lógico, o resultado final que é a nossa coleção. Então, eu vou mostrar a minha coleção, uma parte da coleção. Eu acho que a ideia aqui, antes da coleção, eu vou colocar o fundo branco, depois do fundo preto. Então, para quem não conhece o Estúdio Boca Belo, a partir daqui, vou tirar aqui a câmera de frente, a partir daqui a gente já chega no jardim. Então, aqui é o meu jardim, bem-vindos ao meu jardim. O Guilherme vai mostrar aqui para vocês um pouco. Então, esse aqui é o meu jardim. Essa aqui é uma parte do estúdio, uma parte que a gente mostra algumas plantas que estão sendo trabalhadas. Então, aqui eu tenho alguns caidezes que foram trabalhados durante a transmissão. A gente tem aqui um pinheiro negro que está sendo trabalhado por um dos meus alunos mais antigos, que é o Thiago Casado. Eu tenho o pinheiro negro ali, que é o pinheiro dragão. que está ainda em exposição aqui na frente do estúdio. Além disso, eu tenho várias outras árvores ali. Vocês podem ver várias outras árvores que estão sendo trabalhadas. E fora isso, se o Guilherme mostrar pelo outro lado agora, vamos do outro lado aqui, Gui. Aqui, Gui. Essa outra área aqui do estúdio, para quem não conhece, tem um monte de planta. Eu fiquei surpreso, esses dias eu estou fazendo o cálculo da irrigação artificial. Eu estou montando um sistema de irrigação automatizado. Então, eu tenho um monte. Eu vou até aqui, seguir aqui, para vocês verem o tamanho que é isso aqui. A câmera não chega. Não chega? Chega do zoom? Cadê o zoom? Não, o zoom chega. Não chega? Bom, enfim. Chegou. Enfim, esse é o meu jardim. Sejam bem-vindos todos ao meu jardim. Espero que vocês tenham gostado da transmissão. Pessoal, hoje a gente queria fazer uma transmissão para vocês, para poder mostrar para vocês o que é a comunidade, o que é o Estúdio Bocabelo, o que é o Renato Bocabelo, o que é o Guilherme Garzon, o que é o Maurício Vieira, o que é o Márcio Donegá, o que é essa família que a gente vem formando aqui, como que a gente vem trabalhando e o nosso entusiasmo, a nossa empolgação em trabalhar bonsai para trazer para o Brasil ou mostrar que o Brasil também tem uma baita qualidade de bonsai. Eu sou o grande fã do bonsai brasileiro. Eu tenho um monte de amigo dentro do bonsai brasileiro, amigos de muitos anos. A gente no Brasil, a gente tem uma qualidade de bonsai muito grande, apesar de muita gente olhar fotos do pessoal de fora e falar, ah, bonsai é fora do Brasil, bonsai, enfim, aqui no Brasil a gente tem uma qualidade enorme de bonsai, a gente tem muito trabalho com bonsai, então se você quer continuar trabalhando bonsai, entenda um pouco mais sobre a nossa comunidade, entenda um pouco mais do que é o Estúdio Bocabelo e como que a gente prioriza ou a gente tenta trabalhar o bonsai aqui para poder trazer ou levar para vocês o que é o melhor do bonsai brasileiro. Além disso, se o Guilherme voltar um pouco aqui, a gente tem coleção de vaso, a gente tem ali revistas, enfim, a gente tem um monte de coisa aqui dentro. Eu não vou baixar o fundo de novo, né? Não, dá tchau assim mesmo. Dá tchau? Assim mesmo? Ah, ali? O Maurício mudou, o Maurício mudou, a câmera é de lá. Então, pessoal, hoje vai ser especial, eu vou fazer um tchau para vocês sem o nosso... sem a nossa tela de fundo, mas para quem nunca veio aqui no estúdio atrás desse fundo preto, eu tenho o meu jardim, espero que vocês gostem. E é isso, sejam bem-vindos, aguardo todos vocês no próximo trabalho, na próxima quarta-feira para a gente poder estilizar e melhorar, opa, ela está de costas, de frente agora para vocês, essa árvore aqui, esse juniperos horizontales, esse jacaré, e eu quero explicar para vocês como formar o patamar, como melhorar o patamar e como equilibrar os patamares através da força e massa verde dentro de uma árvore bonsai e como fazer essa árvore evoluir para os próximos anos, se tornar um bonsai de alta qualidade e ser exposto, inclusive vou falar sobre o próximo vaso dela, porque eu já tenho o vaso em mente, então vou falar um pouco sobre equilíbrio de vaso também para ela, vai ser muito legal, vai ser muito divertido e sejam todos bem-vindos. Pessoal, grande abraço, obrigado pela participação, espero que vocês tenham gostado, tirei todas as dúvidas, tem mais alguma pergunta? Tudo certo? Pessoal, um grande abraço, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, antes que amanhã vai chover, vai esfriar um pouquinho, espero que sim, estou precisando, que estou preocupado que não está chovendo. Quarta-feira que vem, estamos juntos? A inscrição será no canal Estúdio Boca Belo do Telegram. Perfeito. E para quem quiser se inscrever, canal Estúdio Boca Belo Telegram, vai ser o nosso canal de comunicação através do Guilherme Garzon. Espero todos vocês, quarta-feira que vem, com as suas dúvidas, interações e plantas para quem for sorteado para a gente poder interagir. pessoal, um grande abraço, obrigado, boa sexta-feira e um ótimo final de semana. Tudo de bom. Música Música Legenda Adriana Zanotto